Música Nós estamos aqui no estúdio da D2FM, uma rádio super conhecida, super ouvida aqui no sul de Minas. D2FM, uma rádio que tem 31 anos e agora a gente está aí com uma nova rádio a 107,3 que é a nova difusora, antiga difusora M 1550, uma rádio onde tudo começou, praticamente 71 anos no ar, na frequência de 1550M e agora migrando para FM 107,3. Nessas duas emissoras a gente tem uma programação muito diferenciada. Na D2FM, como todos sabem, a gente já tem aí uma liderança na audiência durante 31 anos, trazendo aí músicas populares, trazendo muita notícia, muita informação, prestação de serviços. Na nova difusora, uma rádio onde a gente tem a tradição da música sertaneja, temos também muitas informações, muitas notícias, prestação de serviço, utilidade pública e é uma rádio que está chegando agora no sul de Minas para conquistar mais e mais ouvintes. Vamos guardar as frequências, 95,3 a frequência da D2 e agora 107,3, nova difusora que está no ar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma